Para tudo chegou a gata, mas cobiçada é a madame treinada Ninguém dá nada por essa gata, mas cê vai ver quem é a danada E ela é linda, mas é tarada, quando começa aqui que não para E ela é linda, mas é tarada, quando começa aqui que se acaba Que que se acaba, que que se acaba Que menina, perigosa, quero replay daquela noite ela sentando na piroga Atrevida, venenosa, eu vigiei na sentada da loira da xereca rosa Que menina, perigosa, quero replay daquela noite ela sentando na piroga Atrevida, venenosa, eu vigiei na sentada da loira da xereca rosa Que menina, perigosa, quero replay daquela noite, ela sentando na piroca Atrevida, venenosa, eu viciei na sentada da loura da xereca rosa Hoje eu aumento o sol, porque hoje eu quero curtir com as minhas amigas Sem perrego, cobrança, intriga nem briga, leve minhas inimigas pro primeiro camarote Ela vai me atingir, quem me protege não dó, se quiser pode vir, conto com Deus, não com a sorte Ainda vou ver todos que falaram mal, se pôr de pé pra me aborde bem forte Sou magra sim, mas tem quem gosta, sou gorda sim, mas tem quem gosta Sou negra sim, e quem não gosta Tenta, não dá pra entender, se é anjo, se é diabo, na madruga ela vem Xavi anda quebrada, um vestido vermelho, toda tatuada Não tem mais paciência pra ficar trancada em casa Não liga pro amor, não se apega a nada Na rua é certinha, na cama é surtada Mente de vilã, menina malvada Adoro uma aventura pela madrugada, pela madrugada Hoje tá bom pra ficar louca Eu tô na onda de fazer amor com a boca Pra eles tô solteira, pra elas tô também Tô distribuindo, não faz falta pra ninguém Sentida e moral Não foi intencional, não me leve a mal Tu sabe como funciona o carnaval Se eu beijei tua boca é porque eu tava louca Se eu beijei tua boca é porque eu tava louca Vem, 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 Juliana, vem, 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 Maria Hoje eu vou pro baile só pra embasar Nos 150 eu vou rebolar Eu faço o que eu quero, não espero ninguém mandar, mandar, mandar Por isso eu vou jogar, por isso eu vou jogar na cara Com força, arraba Vou jogar, vou jogar, jogou na cara Com força, arraba Vou jogar, jogou, 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 joga Com força, arraba Vou te falar os quatro primeiros passos Que acontecem aí dentro do teu quarto Cheio de tesão, doidinha pra te dar Devagarinho eu vou te hipnotizar Vem, 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 DJ, me arrasta com a treta Pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço a posição, tu come meu tchaca no XRE Bota na xirrota, bota na xirrota, bota na xirrota É a bucetinha que faz gostoso Que faz gostoso, que faz gostoso Que faz gostoso na sua pirata Que vai rebolar, que senta pra mim, que penta Senta pra mim, que penta Senta pra mim, que penta Bota na xirrota, bota na xirrota Vem, DJ, me arrasta com a treta Pode fazer o que você quiser É a bucetinha que faz gostoso, que faz gostoso, que faz gostoso É a bucetinha que faz gostoso, que pode fazer o que você quiser Essa miúda é muito fogo, quando mexe eu fico louco Que ela sabe o que fazer Manda vir só mais um copo, que eu já topo Que esta noite tudo pode acontecer E ela diz que não mente, que está apaixonada Nem sou do jeito, mas eu sou do jeito dela Ela diz que é inocente, um cara de safada O problema é que ela é linda O problema é que ela é linda Essa miúda mexe com o meu coração O problema é que ela é linda E eu até já tentarei ver que ela Mas o problema é que ela é linda Sim, o problema é que ela é linda Mas o problema é que ela é linda Chora não, bebê Mas dessa vez não vai dar pra se envolver Você perdeu e agora vem me dizer Que essa tentada podia ser em você Olha aí, bebê Imaginando o que podia acontecer Tá com vontade, mas não vai poder me ter Porque essa raba não pertence a você Ai, bebê Eu te deixo com tesou Ai, droga Quando dão um jogadão Ai, bebê Eu te deixo com tesou Ai, droga Quando dão um jogadão Jogadão Jogadão, 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 jogadão Você é muito cara de pau Me pedi pra ficar comigo aqui Mas eu vou logo te mandar real Ficar comigo não é tão fácil assim Então repara Quando eu dançava eu joga bem na tua cara Tu vai entender porque que a preta é mó parada Uma sentadinha você vai se apaixonar Então repara Quando eu dançava eu joga bem na tua cara Tu vai entender porque que a preta é mó parada Uma sentadinha você vai se apaixonar Eu te amava não posso negar Também sofria não posso mentir Agora sou eu que não te quero mais aqui Aprendi a viver sem você Superei a ilusão que eu tinha Agora tô livre e solteira na pista Se conforma eu não vou voltar Agora tu vai ver o que é sofrer Vou te ensinar como se bota pra fuder Desço empinando a bunda Subo com a mão no cabelo Quebre, empiladinho, eu subo com a mão no cabelo Quebre, empiladinho, quebre na boquinha Se eu me invocar Desço empinando a bunda Subo com a mão no cabelo Quebre, empiladinho, quebre na boquinha E eu levo que eu gostei E pintando a ponde eu subo Como nunca...